Oi, gente, tudo bem? Faz tempo que eu tô tentando, querendo falar sobre um assunto em específico que eu tenho lido e visto na internet, né? Terra de ninguém. Sobre cenografia em si, e é um assunto que eu falo nos três primeiros vídeos do canal, que é qual o papel de cenografia, o que é cenografia. Mas eu não sei se eu deixei muito claro, e eu até meio que fiquei com dúvida se eu deixei isso claro ou não. Do que é cenografia em si, e qual é o papel do cenógrafo. Mas eu venho me deparado com alguns artigos dizendo qual o papel da cenografia, o que é o cenógrafo, e eu vou tentar esclarecer algumas coisas. Mas antes de qualquer coisa, né? Obrigado pela espera, faz tempo que não tem vídeo aqui, mas eu acredito que eu venha quando eu achar que eu tenho alguma coisa pra dizer, além dos materiais que eu tenho tentado formular. Tentado. Como aula aqui, mas as coisas voltam, fica calmo. Mas o principal agora eu acho que é o tentar voltar um pouco lá pro início da cenografia, e tentar reformular esse material de uma forma um pouco mais fácil de digerir. Então, pra começar, obrigado por terem vindo, sigam o Instagram, sigam o canal, compartilhem o vídeo, e espero que isso aqui ajude. Eu sei que muita gente do período universitário me segue aqui, então obrigado. E se tiverem alguma dúvida, podem mandar pra mim aqui na caixa de perguntas e comentários aqui do YouTube mesmo. Então, bora começar de uma tacada só, né? Daquele jeito. Mas, a princípio, dizendo de uma forma bem simples, o que é cenografia, isso repetindo, eu sei que eu vou me repetir um pouco, mas vamos lá, vou tentar deixar de uma forma um pouco mais simples. Cenografia é tudo aquilo que é visto, né? Tudo aquilo que é montado pra dar uma sensação, ou passar uma percepção, ou a ilusão de algum ambiente, ou qualquer coisa. E cenografia, como eu já disse, não precisa ser necessariamente um cenário. Então, você não precisa construir alguma coisa pra dar a sensação de cenografia. Como, por exemplo, o Mímico. Ele consegue construir a cenografia dele usando as mãos e dando a ilusão onde entra um pouco de gestalt, né? Você vai concluir o que ele tá querendo dizer com aqueles movimentos que ele tá fazendo, o que ele tá tentando interpretar. Isso em uma peça, tá? Não vou colocar em outros lugares. Numa peça, em produção audiovisual. Mas, em si, cenografia não é só cenário. E é isso que eu quis dizer quando eu falei da outra vez, e repeti agora o exemplo. Cenografia não necessariamente é só o cenário, é só aquilo que a gente tá vendo. A princípio, o surgimento da cenografia não foi só para dar um eslumbre ou ambientar uma peça. A ambientação nunca foi tão importante assim. Muito antigamente, a ambientação era muito feita por conta do texto, de forma falada, o que que tava se passando, o que que tava acontecendo. Então, não necessariamente aquilo é uma cenografia. Mas você, na sua cabeça, vai tentar ambientar aquilo de alguma forma. A cenografia, em si, surgiu com o intuito muito de auxiliar o cenário. Então, quando eu construo um cenário pra fazer uma peça, por exemplo, a minha cenografia não vai ser necessariamente só o cenário, aquela capa que a gente tá vendo. Aquilo dali é estética. Por isso que a gente tem no cinema, não no cinema só, mas no teatro, em premiações, por exemplo, separado em sessões, como figurino, maquiagem, efeitos visuais, mas pra finalhas e, enfim, diversas categorias, onde todas elas poderiam estar facilmente em uma única categoria, que é a cenografia. Então, eu tenho diversas composições onde eu vou compor um visual único. E a cenografia, ela vem pra auxiliar pra que essas composições separadas funcionem. Então, o que que eu posso trazer aqui como o auxílio da cenografia, o papel do cenógrafo em si? Hoje em dia, a gente sabe que o papel do cenógrafo tá muito limitado a praticamente decoração, e é isso que as pessoas entendem. Mas, não é só isso. O papel do cenógrafo em si foi de uma construção pra auxílio de construção disso. E quando eu digo auxílio de construção, é literalmente construção, é maquinário. Assim como a arquitetura, mas a arquitetura, ela já abrange outras ferramentas, não se diz necessariamente só a parte estética e visual. Existe uma gama de componentes por trás da estética e do visual, que é a arquitetura, que no caso que a gente tá falando aqui é a cenografia. Que é, pra arquitetura funcionar de uma casa, por exemplo, eu não tenho só a parte estética. Eu tenho a parte estética como a ferramenta final que você... uma gama de instrumentos que foram criados, foram desenvolvidos, estudados, pra que essa visual acontecesse. Que no caso de uma construção de uma casa é estrutura, cálculo, montagem, materiais, técnicas construtivas, técnicas e composições de cada um dos materiais, como por exemplo, se você vai usar madeira, madeira tem dilatação, concreto tem dilatação, concreto tem dilatação. Então, tudo isso daí vai modificar a forma que a sua construção vai funcionar. Os mobiliários em ergonomia, praticidade, pra que que serve, como que isso vai ser usado, a melhor forma disso ser usado, os melhores materiais. na própria casa ainda tem o conforto térmico, conforto acústico, a parte de paisagismo. Então, nada é, na verdade, uma única composição final. Nada é só a imagem. Por isso que a gente brinca muito hoje em dia, que tá difícil a quantidade... sendo bem genérico assim, tá difícil a quantidade tão grande de influencers que são famosos por nada. Porque ele tem a parte estética, ele tem o final, ele tem só ali a composição final. Mas ele não tem uma gama por trás de construção pra que aquele final chegue. Então, por isso que muitas pessoas acabam sendo famosas por alguns motivos, outras por outros motivos. E alguns somem muito rápido e outros continuam. Porque quando você chega com uma única proposta, às vezes você não consegue se renovar e isso acontece também com a arquitetura e com a cenografia. E hoje em dia a gente enxerga essas duas profissões, cenografia, arquitetura, e algumas outras como de uma forma... da forma mais simples que ela é, que é só a parte final. E isso não só na profissão de arquitetura e cenógrafo, mas em todas as outras. Não existe a valorização porque a pessoa não... Quem tá comprando material não sabe qual é a parte final daquilo. Como que a pessoa chegou àquilo? Porque a gente brinca nas artes que eu estudo 20 anos de pintura pra... Ah, você cobra tão caro, mas você faz em 20 minutos. Mas aí a pessoa olha e fala, ah, eu estudei 20 anos pra conseguir fazer isso em 20 minutos. Então, quando você pensa assim, é um peso diferente. Então, pra você chegar na composição final da cenografia é a mesma coisa. É uma construção pra que você chegue no resultado final. E na cenografia, como um auxiliar, ela vai de construção mesmo. Além da parte estética, né, onde você tem estudos, composição, luminotécnica, térmica, é... toda a parte de conhecimento de peça, roteiro, é... figurino, maquiagem. Você tem também a parte da construção do espaço e como que aquele espaço vai funcionar em efeitos. É... No caso de teatro, em efeitos práticos. Que... O que que poderia ser uma composição cenográfica para efeitos práticos? A princípio foi esse o movimento que surgiu pra cenografia existir, né? Onde você pode pegar o making of, por exemplo, de qualquer filme, onde a gente consegue ter uma visão muito maior do que de como que as produções são feitas. Não só as produções antigas, mas também as novas, que eu tenho visto que... O que a gente achou que em 2022 iriam parar de existir grandes estruturas para a produção de filmes, o que a gente vê é que pararam de ter grandes quantidades de gastos com, digamos, partes secundárias do próprio cenário, né? Então, ainda assim, se constroem grandes cenários. Mas a diferença é que hoje a gente não precisa fazer acabamento. A gente consegue fazer o acabamento na produção 3D ou na finalização. Mas a estrutura em si a gente precisa construir ainda. Como, por exemplo, no filme Titanic, onde foi construído o navio para fazer a cena do navio afundando, ele se instruindo, aquilo tudo existiu. Então, tudo isso que eu falo aqui vocês podem procurar na internet, tem vídeos, a gente consegue mostrar. Eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui na tela, mas o filme A Hora do Pesadelo, o primeiro filme principalmente, onde eu tenho muitos efeitos práticos e todos eles foram construídos, como, por exemplo, spoiler, tá? Óbvio que vai ser spoiler, principalmente Titanic, na viva funda do final, morre todo mundo. Inclusive o Jack. Mas, na Hora do Pesadelo, a construção cenográfica ali não é só a composição final. Por exemplo, na cena onde tem a morte do Johnny Depp, que eu não lembro o nome dele no filme, ele está deitado na cama, a cama afunda ele e começa a sair uma rajada em... ele cuidar, né? Olha isso. Começa a sair uma jorrada de sangue em espiral da cama. Aquela cena, a gente vendo ela, como ela está acontecendo, a gente fala, nossa, que legal, como, né? A gente não imagina como foi feito. Mas aquilo é uma construção cenográfica para uma composição final. Foi construída uma caixa, que é a réplica do quarto, a réplica, ela era construída de ponta cabeça para que quando fosse jorrar o sangue, o sangue só continuasse caindo, né? Não jogar para cima e ele cair. A ideia era que ele jorrasse e se espalhasse no teto. Então, foi construído de ponta cabeça, a câmera na posição, como se o quarto ainda estivesse normal, Não de ponta cabeça. E aquele cenário inteiro era em cima de um maquinário que girava. Então, aquilo foi filmado, o sangue jorrando, a máquina girando e a câmera filmando como se na posição normal. Então, para a gente assistindo aquilo, a única coisa que parece que está acontecendo é o sangue que está subindo em espiral e se espalhando no teto. Quando, na verdade, a única coisa que não está acontecendo é o sangue, que ele só está descendo. O sangue, né? A água que só está descendo, o restante que está girando. Então, essa construção para criar essa composição do sangue, da cena da morte dele, tudo aquilo ali é cenografia. a resolução cenográfica, o papel do cenógrafo aí não foi fazer o cenário, não foi colocar o abajur do lado da cama, o posterzinho no fundo, ajudar na escolha da roupa do ator, maquiagem. Não, a parte cenográfica nessa composição foi a criação do maquinário para que essa cena fosse executada, o teste do maquinário, a execução dele e a finalização. então, cenografia não é só cenário, cenografia é construção de composição. Então, o que você precisa fazer para chegar nesse resultado? E é essa construção que vai fazer parte do papel do trabalho do cenógrafo. Ele vai construir para que as coisas sejam executadas. Então, a gente tem o objetivo, o cenógrafo vai fazer com que aquele objetivo seja concretizado e isso com o conhecimento técnico dele. Por isso que, na maioria das vezes, os cenógrafos são marceneiros, são pessoas que vieram da parte prática do teatro ou do cinema, da parte de construção, que são eles que têm um conhecimento mecânico de como as coisas funcionam. Entendeu? E em diversos outros filmes, você pode pegar como, por exemplo, uma coisa filme Malévola, onde a gente tem só cromaquina naquele filme inteirinho, mas a parte cenográfica e maquinária daquela ali é a construção do equipamento onde é simulada o voo dos seres lá da Malévola. Aquilo é uma composição cenográfica para gerar uma composição. Por mais que a gente tenha uma atualização, onde ali a gente a nossa finalização em um chroma key e o cenário é todo computadorizado, em Hora do Pesadelo a gente não existe chroma key, então tudo é construído mesmo. Então a gente tem aí dois parâmetros diferentes. E hoje em dia, porque eu achava que as coisas iam ser menos construídas, não. As coisas aparentemente têm sido mais construídas porque a gente tem uma tecnologia melhor, então uma tecnologia resistência dos materiais, diferentes materiais diferentes onde eu possa executar diversas movimentações diferentes, como por exemplo nesse próximo Avatar que vai ter muita cena embaixo d'água e as cenas estão sendo gravadas em tanques gigantes embaixo d'água. Então tudo isso é cenário, tudo isso é cenografia e construção. Por mais que hoje a cenografia eu não dependa só de um cenógrafo que entende de maquinário e mecânica, mas também eu dependo de um cenógrafo, de um engenheiro e de um arquiteto ou alguém que tem conhecimento muito maior em determinados tipos de materiais e um aprofundamento diferente de algumas áreas de trabalho que vai conseguir fazer, formular equipamentos muito melhores do que poderiam ter sido formulados há 20, 30 anos atrás e de complexidades diferentes, e que não precisam ser necessariamente que era o que acontecia antes, você inventar algum determinado tipo de maquinário e aquilo era usado pouquíssimas vezes. Hoje a gente tem a capacidade com o chroma key e a computação gráfica de trabalhar, criar um equipamento onde eu consiga reutilizar ele um milhão de vezes ou até em todos os filmes ou produções que você for fazer que precisa de algum equipamento parecido. Porque você vai mudar só no computador depois o que você precisa de fundo, mas o restante você consegue utilizar nele mesmo. Eu acredito que dessa vez eu tenha sido bem assim objetivo e mais claro no que eu quis dizer. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida por favor me mandem mensagem aqui e a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Até mais.